...com o canto assustador. Deixe nos comentários qual você acha mais sinistro. Om, mobélia grande, um imponente pássaro encontrado na região do Pantanal. 2. Coruja suindara, também conhecida por coruja da igreja. 3. Balaene Ceps Rex, também chamada de cegonha bico de sapato. 4. Cocabu 5. Mau 6. Saraponga 7. Urutau, também conhecido por mãe da lua. 5. Cocabu 5. Cocabu 5. Cocabu 6. Cocabu 6. Cocabu 6. Cocabu 7. Cocabu 7. Cocabu 8. Cocabu 8. Cocabu 8. Cocabu 9. Cocabu 9. Cocabu